Ponta na água Eu não sou gada? Oi meu amor Preparada pra um almoço especial? Tá pronta? Claro, eu quero Eu te levo Que lindo Não é só porque eu saí do meu país pra ir pra outro país conhecer uma pessoa que eu faria um bagulho desse, pô Depois de tudo que eu passei, as coisas estão um pouco mais tranquilas E aos poucos, a gente tá voltando a se entender A gente tá voltando a se entender